O The Curie entrou na minha vida no começo dos anos 90, e junto com o Tears for Fears, foi o meu primeiro contato com o rock e a atmosfera oitentista que ainda pairava aquele começo da nova década. Em casa eu tinha o Standing on the Beach, que eu escutei até o negócio fazer buraco no meio, e desde lá até os dias de hoje eu curto a obra do The Curie. Eu inclusive já fiz um vídeo aqui falando exclusivamente sobre a história da banda, se você ainda não assistiu, clica aqui em cima. Mas hoje em particular a gente vai falar um pouco sobre a história individual do Robert Smith, do frontman da banda. E já coloca aqui embaixo qual é a música do The Curie que você mais gosta e porquê. Robert Smith é o terceiro filho de Rita e Alex, nascido em Blackpool no dia 21 de abril de 59. Ele tem mais duas irmãs, Margaret e Janet, e um irmão, o Richard. Com uma família grande de classe média, ele sempre teve incentivo para os dons artísticos, no caso, a música. Ele se mudou algumas vezes, e por culpa dos irmãos, ele conheceu os clássicos do rock, como Hendrix, Beatles e o David Bowie, por exemplo. Uma das regiões que ele morou quando era criança se chamava Crowley, e foi lá que ele formou a sua primeira bandinha com os amigos da época. Ele era cabeludo, e já na época era considerado, digamos, um moleque problema, lá para a escola onde ele estudava, inclusive até tomou uma suspensão. Depois de passar por vários projetos que acabaram fracassando, ele finalmente começou a acertar e montou uma outra banda que teve outros nomes, até chegar num outro chamado The Easy Curie, que foi o embrião do The Curie. Com o advento do punk, o Robertinho logo se viu totalmente influenciado por aquele movimento musical. Não no visual, mas sim na maior e melhor filosofia do punk, que serve para basicamente tudo na sua vida, o do it yourself, traduzindo, faça você mesmo. Ele já disse em entrevistas que o lance do visual carregado dos punks não era a coisa em si. O que era legal mesmo era a atitude de fazer o seu som e correr atrás sem esperar nada de ninguém. Com o tempo, o Easy Cure mudou o nome para The Cure, o que é bem melhor para se pronunciar, diga-se de passagem. No final de 70, a banda já estava tocando para cima e para baixo e ganhou um festival de um selo chamado Hansa Records e muito pelo visual que eles apresentavam em suas performances. Esse concurso rendeu um contrato para que eles gravassem suas primeiras obras, mas parece que essas gravações nunca vieram a público. Uma gravação da 1050 Saturday Night acabou caindo nas mãos do Chris Perry, da Polydor. Esse memo, daqueles vinis que pareciam uma sulfite nos anos 90. E o cara se empolgou com a música e fechou um contrato com eles, mas pela gravadora que o Smith havia criado com os caras da banda, a Fiction Records. Em 79, sai então a primeira bolacha deles, que é a The Three Imaginary Boys, que é um disco mais cru e direto. Já no 17 Records, as músicas tomam um corpo mais sombrio, melancólico, depressivo. E as letras do Robert Smith dão um caldo a mais, cheias ali de tristeza, de perdas e melancolia. Ali começa o lance de transformar toda a tristeza contida dentro do vocalista, numa certa medida, em poesia e música boa. Inclusive, nesse segundo disco, começam a pipocar os primeiros hits da banda. O Robert foi um dos caras que mais ajudou a popularizar o visual gótico, com o lance dos lábios borrados de batom e o cabelo preto completamente desgrenhado e desfiado pro alto. E até a galera Dark dos anos 80, aqui por Terras Brasiles, aderiu ao negócio. O melhor penteado gótico é preparado com água e sabão. O cabelo desalinhado dos músicos ingleses da banda The Q é muito imitado. Além do sabão, lápis preto e batom preto são obrigatórios. Os rapazes também pintam os lábios e realçam as sobrancelhas. A maquiagem tem de ser escura, mórbida, assim como a roupa, os pés da cabeça, tudo negro. O Steve Severin, do Suzy and the Benches, disse que o Robert usou o batom pela primeira vez da Suzy, depois de ficar chapadão de ópio junto com os caras. Apesar dessas letras mais profundas e que expressam uma enorme melancolia, o próprio vocalista já disse que ele não se sente daquela forma ou que aquilo tudo habita seu interior o tempo inteiro. Talvez seja só um estilo próprio de compor mesmo. Uma certa vez, o complicado e polêmico, o Morrissey deu uma declaração assim deveras complicada. Uma repórter, numa entrevista bem enfadonha, perguntou pro Morrissey, entre três personalidades ali, e no meio tava o Robert Smith, em qual ele gostaria de meter uma bala. E aí acho que o Morrissey devia estar meio, sei lá, sem paciência no dia lá, e disse que colocaria essas três figuras, incluindo o Smith, enfileirados, pra que a bala pudesse atravessar cabeça por cabeça. Que comentário boçal! Como toda boa treta entre músicos, a coisa foi escalonando a cada nova entrevista deles, onde sempre pintava uma provocação, e em uma delas o Smith soltou. O Morrissey é tão deprimente que se ele não der cabo da própria vida, eu voltar. Claro, eu mudei um pouco a forma de falar pra não pegar desmonetização, mas vocês sacaram o espírito mórbido da frase. A vida seguiu, e em 2019, durante uma entrevista, o Morrissey pediu desculpas pro cara. Mesmo com The Cure, depois de uns rolos com a formação do Susan The Benchies, ele assumiu por lá o posto de guitarrista, pois a relação entre o Smith e a banda era de amizade. Dessa relação com o Steve Severin e os Benchies, nasceu um projeto dos dois, o The Globe. Robert sempre quis tocar no mesmo palco que o David Bowie, e acabou realizando o sonho de criança e tocou com ele em 97. Olha que foda! Digamos que desse contato com o Boy, nasceu um outro projeto do Smith com o guitarrista Gives Gabriels, o Go Gas. Claro que existem vários outros projetos que ele fez parte, e collabs também com outros músicos de outros subgêneros diferentes. Mas aí ficaria um vídeo gigantesco, e tem também a carreira solo deles, que é conhecida de vocês aqui. Enfim, Robert é um músico extraordinário e extremamente flexível. Ainda bem que ele ainda está vivo pra poder lançar aí sempre novos discos do The Cure, que é uma banda aí que envelheceu muito bem. E aí E aí